O seu herói morreram toda a vida É, dança comigo, e só não poder, não poder, e só não via Reviver músicas e interpretações de artistas que marcaram a época na música brasileira é o objetivo principal de vários projetos desenvolvidos pelo professor Gilberto Escócio A exemplo disso foi a apresentação do projeto especial Cazuza que como projetos anteriores trouxe uma artista para interpretar o homenageado E o nosso grande objetivo é justamente isso, mostrar o contexto de época em que essas letras foram na verdade construídas O show não se resume só a um espetáculo musical, mas ele também tem uma parte de conhecimento baseado principalmente em vídeos de época Então você vê que o início do espetáculo é todo ele baseado justamente no contexto do que acontecia qual era o momento na verdade dos anos 80, para que na verdade houvesse uma efervescência Efervescência dessa questão da letra, da musicalidade do Cazuza Então o que é importante é você perceber várias situações do Cazuza nesse momento O momento inicial, nos anos 80, ali pós-ditadura militar O momento depois, especificamente nos anos 90 que é o momento em que ele também, ele é o primeiro artista em rede nacional a se dizer justamente o que? É homossexual, né? Dar cara a bater, como a gente fala É no sentido de realmente assumir ser portador da AIDS naquela época Ele foi um dos primeiros artistas, assim como o Fred Mercury a vir a falecer também, justamente vítima da AIDS Essa já é a segunda edição do especial Cazuza Antes do show, foi passado para o público um pequeno resumo da história do Brasil no período militar Logo após, a organização do evento reproduziu vídeos que trazem momentos marcantes da vida de Cazuza O especial Cazuza teve sua apresentação realizada no Teatro Antônio Oliveira Santos, no Sesc Avenida Ele traz o Cazuza, trazendo letras de música que contém poesia que fala da história do Brasil, que fala de um Brasil de luta que na verdade as músicas do Cazuza hoje são bem contemporâneas Se a gente for visualizar, elas cabem bem dentro da nossa sociedade especialmente o momento que nós estamos vivendo hoje Não, 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 não. Vamos ver! Vamos ver! Até as coisas, vai, vai Pra mim é tudo o que nunca mais Exagerado Eu não tô sempre, eu tô com medo E vai, vai, vai Até o amor, saúde